E aí, meu povo, boa madrugada, ótimo dia pra vocês. Acabei de chegar do show aqui em Ariquemes, em Rondônia. Que show espetacular, pelo amor de Deus. Um dos melhores shows que eu já fiz aqui nesse estado. Não tem como agradecer ao povo de Rondônia, ao povo de Ariquemes, a todos os organizadores desse evento, que é um dos maiores eventos não só de Rondônia, mas do Brasil. Parabéns, obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Estar aqui com vocês é um momento mágico da minha vida. Poder compartilhar esses momentos, poder passar com vocês esses momentos, isso é bom demais. Não tem como agradecer. Obrigado, Ariquemes, obrigado a todos vocês, obrigado a todo esse público maravilhoso, povo espetacular. Vocês fizeram um espetáculo hoje. Muito obrigado e espero revê-los muito em breve. Beijo grande, amo vocês. Aliás, deixa eu mandar um beijo grande aqui à nossa prefeita de Ariquemes, a Carla, ao Alex, marido dela, primeiro-damo, deputado aí pelo estado de Rondônia. Obrigado também ao nosso governador, Marcos Rocha, primeira-dama, todos os assessores. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Carla. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo em Ariquemes e parabéns, governador. Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto.